Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Falta de comunicação e repetição do comportamento caracteriza o autismo. Cuidados com a utilização de lentes de contato podem evitar doenças oculares. Atenção ao usar luzes e pisca-piscas. Ação solidária leva a serviços à população no bairro da Cidade Velha. Abundante em nossa região, é necessário cautela na hora do consumo da água. A antologia do poeta Rui Barata é reeditada em Belém. E um bate-papo musical com a cantora Liege. Hoje é sexta-feira, 28 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição desta sexta-feira começa falando de um problema de saúde. O autismo que é caracterizado pela falta de interação com outras pessoas, pouco desenvolvimento da comunicação e repetição de comportamentos. Reginaldo é professor de música e de educação física. Há 21 anos, assumiu a paternidade pela segunda vez. E com ela, começou a trilhar um novo caminho. Quando o filho estava com pouco mais de dois anos de idade, a família descobriu o autismo. Nós começamos a notar o atraso da linguagem, que ele não conversava, não falava. Só chegou a dizer uma vez papai, mamãe, e desde aí parou. E a gente chamava, pelo nome dele, ele parecia ser surdo. Parecia uma sensação de surdez. Escutava, mas realmente não fazia as percepções de elaborar o contingente. E outro movimento que ele teria seria o movimento de estereotipias, que são movimentos repetitivos de mãos. O trabalho que a gente notou também é o sentar em W com as pernas e o balançar da cadeira. Porque foi descoberto depois que ele era o eixo autista, síndrome do espectro autista, transtorno invasivo de desenvolvimento. Então, a outra descoberta também foi a questão da, com o tempo, foi a repetição dos movimentos e fazer a rotina dele. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o autismo é uma doença que atinge quase 2 milhões de pessoas no Brasil. Acomete mais meninos que meninas. Autismo é uma síndrome, um conjunto de sinais, sintomas, que alteram o comportamento da criança já no decorrer dos primeiros 3 anos de vida. Comprometendo basicamente a capacidade de comunicação da criança, de interação social e de criação da imaginação. Ao notar que uma criança, nessa faixa de 2 anos, quando começa a haver a necessidade e a possibilidade de uma relação social, e a criança começa progressivamente a manifestar alterações de comportamento, algumas vezes com regressão de hábitos e situações de linguagem, de fala, de relacionamento, que ela mantinha anteriormente, você deve imediatamente suspeitar e procurar um especialista, porque dentro desse quadro que nós chamamos de autismo, você pode encontrar algumas outras doenças que podem causar esse tipo de manifestação. O diagnóstico do autismo não é tão simples e requer uma série de exames. O diagnóstico é basicamente clínico. Tem na sua origem uma causa genética associada a mutações de determinados genes que regulam o desenvolvimento do neurônio. Isso faz com que aumente a população do neurônio em algumas áreas, mas que esses neurônios têm uma dificuldade, digamos assim, de se conectar a outros neurônios. E isso irá, então, produzir essa gama de sintomas que nós vamos encontrar na criança. Hoje o filho de Reginaldo está com 21 anos de idade. Para o professor, essa, assim como todas as outras, é uma fase de descobertas. O comportamento do filho mudou e com ele, os cuidados. Quando chega na adolescência, aí você começa a contar uma outra história diferente. A coisa muda novamente. Você tem que fazer um novo tipo de trabalho, porque vai envolver a questão hormonal, questão de cortisol. Comportamental se torna mais complicado, porque vem a questão da irritabilidade, às vezes um pouco de agressividade. E há casos que há necessidade de tomar medicamentos. O autismo tem tratamento e para ele é necessário uma equipe de multiprofissionais. Cientistas também vêm desenvolvendo pesquisas para encontrar uma cura para a doença. Nós temos que ter uma gama de profissionais para abordar. Neurologista, psicopedagogos, neuropsicólogos, psicólogos. Por quê? Porque há necessidade de nós estabelecermos pontos básicos de objetivo do tratamento. Qual seria o objetivo do tratamento? Produzir aprendizado para esse paciente, para ele aprender os hábitos, as atividades todas do dia a dia. Desenvolver a sua linguagem, que geralmente é pobre. Desenvolvendo a sua capacidade de comunicação e propiciando uma maior relação social. Enquanto a tão desejada cura não chega, cabe aos profissionais o tratamento e à família a inclusão social do autista. Com os estímulos necessários, eles podem se revelar grandes talentos. Nós conseguimos fazer com que ele tivesse altas habilidades. Hoje ele toca piano, ele fala inglês, ele consegue decorar os filmes, fazer muita coisa. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e sarampo foi prorrogada até o dia 12 de dezembro em todo o país, conforme decisão do Ministério da Saúde. A campanha que iniciou o dia 8 de novembro e visa a imunização de crianças entre 6 meses e 5 anos. O Brasil está livre da poliomielite desde 1990. Em 1994, o país recebeu a certificação de área livre de circulação do polivírus selvagem da Organização Pan-Americana de Saúde. Atualmente, conforme a Organização Mundial de Saúde, ainda há 10 países localizados na Ásia Central, Oriente Médio e África Central com casos registrados de poliomielite. E ainda falando de saúde, o uso de lentes de contato tem crescido, principalmente entre os jovens, mas é nesta faixa etária que deve estar atento aos cuidados de manuseio para evitar graves doenças oculares. As lentes de contato são usadas para miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Há também aquelas para fins estéticos. No consultório desse oftalmologista, o uso é mais comum entre jovens de 20 e 30 anos. Também nesta faixa etária estão as principais complicações. Muitas vezes, eles trocam a própria lente de contato entre si ou não gostam de seguir o que o médico determina. Já teve casos de pacientes que foram orientados para o uso de determinados líquidos que vão fazer a sua função de matar as bactérias e eles deixam de usar esse líquido para usar um mais barato sorofisiológico ou em alguns casos mais absurdos, usaram até saliva. A lente caiu, ele limpou na saliva e colocou novamente no olho. As lentes possuem prazo de validade, que devem ser obedecidos pelo paciente. Por isso, o uso deve ser prescrito pelo médico para avaliar o grau e as características oculares de cada pessoa. Para evitar infecções, o manuseio correto é imprescindível. Esta representante orienta como colocar as lentes. Após você fazer a higienização das mãos, lavar com água e sabão, enxugar com papel toalha, você vai retirar a sua lente que está na solução e meça a solução própria para a lente de contato. Aí eu vou fazer a higienização. Mesmo ela estando limpa dentro do estojinho, você tem que fazer esse procedimento. E todo usuário deve saber que a lente existe o lado certo e o lado avesso. Correto? Depois de lavada, o ideal é você colocar na pontinha do dedo. Quanto mais no centro, melhor. A forma correta é esta. Olha pra frente, por gentileza. Segura uma das pálpebras. Olha mais pra frente. Olha pra frente. Massagei um pouquinho. Geralmente, cria um pouquinho de ar. Abre, pisca. No início, incomoda um pouquinho. Mas depois de alguns segundos, depois que passar o incômodo, o correto é ficar natural, né? Não sentir incômodo nenhum. Se persistir esse sintoma, você tem que tirar, limpar a lente novamente, para poder fazer todo o processo. Porque, às vezes, o resíduo do papel toalha pode incomodar. Então, o mínimo possível, vai deixar um transtorno. Então, tem que fazer o processo todinho novamente, até não sentir desconforto nenhum. O uso inadequado das lentes expõe o usuário a riscos. É fundamental que o paciente saiba e siga as recomendações que o médico diz. Quando o médico diz que a lente de contato deve ser usada durante um determinado período de tempo, não é por causa que ele não quer que o paciente use, ou quer que o paciente volte antes para trocar a lente de contato com ele. Mas porque ele sabe que existem alterações na estrutura molecular da lente e pode favorecer o aparecimento de processos inflamatórios ou processos infecciosos. As lentes são fabricadas com hidrogel. As que utilizam silicone são mais caras. Os valores podem variar de R$ 120 a R$ 800, de acordo com o tipo e o material. No mercado estão disponíveis dezenas de modelos de lentes indicadas para a necessidade de cada paciente. Quem utiliza apenas para fins estéticos tem uma infinidade de cores. Este fabricante, por exemplo, tem pelo menos 10 tipos. Independente do tipo, é preciso o cuidado no manuseio. Para retirar as lentes, as recomendações de higiene seguem as mesmas. Para a retirada da lente, o mesmo processo de higienização das mãos, com papel toalha, sabão, líquido de preferência, sem nenhum hidratante. O recipiente está limpo, então é colocada a solução para a lente de contato. É muito importante lembrar, ressaltar, que deve ser usada somente solução para a lente de contato. Existem vários produtos para a lente de contato. E não soro fisiológico. Com um toque suave na frente do espelho é bem mais fácil de retirar. Sempre, sempre que tirar ou colocar, deve ser higienizado a lente de contato com a solução. Mesmo que você passe uma semana, uns cinco dias sem utilizar a lente de contato, você deve fazer o procedimento de higienização. Trocar a solução, mesmo não sendo utilizada a lente de contato, você deve fazer a higienização. Dos pacientes atendidos pelo doutor Lauro Barata, menos de 1% apresentam problemas, porque ele reitera a importância da higiene durante o uso das lentes. Sempre usar as mãos, lavar as mãos, não pegar a lente com mãos sujas, ter cuidado até mesmo na toalha de pano, que pode ver pequenos pedacinhos de pano, e ficar na lente trazer desconforto. Então, seguindo essas recomendações, é bem possível que o paciente não tenha nenhuma complicação e seja um ótimo usuário de lente de contato. E agora vamos falar de economia. O produto interno bruto cresceu 0,1% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A expansão do trimestre correspondeu a 1,29 trilhão de reais no ano e o PIB acumula a alta de 0,2%. E amanhã acontece aqui em Belém a Feira do Pescado. Serão oferecidas à população mais de 19 toneladas de pescado. Também serão colocados à venda cerca de mil caranguejos com preços entre 5 e 10 reais. Um dos objetivos da Feira do Pescado é oferecer produtos de boa qualidade e com preço mais barato que o encontrado nos mercados da cidade. Será possível encontrar algumas espécies com valores promocionais, como o quilo do xarel, que será vendido, a 4 reais, e a piramutaba, que custará 7 reais o quilo. E a feira acontecerá em dois locais. Um no estacionamento do Centur, na Avenida Conselheiro Furtado, esquina da Travessa Rui Barbosa, e a outra no campus da UEPA, da Avenida Almirante Barroso, na esquina da Travessa Perebebuí. O horário de funcionamento da feira será das 8 da manhã às 2 da tarde. Termina hoje o prazo final para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. No total, em todo o estado do Pará, cerca de 2 milhões de trabalhadores do mercado formal deverão receber o 13º salário. De acordo com o Diese, o abono natalino deve injetar aproximadamente 3,2 milhões de reais na economia paraense neste final de ano. Determinado por lei, a primeira parcela do 13º de 2014 deve ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro de 2014. Um incêndio de grandes proporções atinge Barca Arena, no nordeste do Pará, próximo a Belém, desde a noite de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu uma área de mata perto de uma fazenda localizada próximo ao cafezal, ao lado do estádio municipal de Barca Arena, na área urbana da cidade. A alta temperatura e a baixa umidade no local podem ter facilitado a propagação das chamas na área de Capim e Mato Baixo. O Natal se aproxima e as pessoas começam a comprar os enfeites para as casas. Entre os itens mais procurados estão as luzes ou os pisca-piscas. Saiba os cuidados necessários na hora de usar esse material. Nas lojas já é possível sentir que dezembro se aproxima. Os enfeites natalinos ficam dispostos e chamam a atenção. Nas prateleiras, um item que não pode faltar, o pisca-pisca. O ideal é que as pessoas utilizem apenas enfeites nas árvores de Natal, mas se for necessário usar luzes nesse período natalino, é importante ficar atento a alguns cuidados e também, se for dormir ou mesmo sair de casa, tirar tudo da tomada. Quem compra pode até não pensar nos outros cuidados, mas sempre lembra de tirar as luzes da tomada. Não, só a árvore na tomada, assim, né? Só até mais horas, quando eu vou dormir eu desligo. Quando eu saio não deixo ligado, até porque pode dar um curto, né? Acabar, é. Há outros cuidados com as luzes natalinas que são essenciais. O ideal é usar essas árvores de Natal sem luzes, onde eu posso substituí-las por enfeites, por outras decorações, onde eu iria diminuir aí a probabilidade de um princípio de incêndio. Mas, se eu for usar, eu vou ter que ter outros cuidados aí, para que eu possa evitar aí esses princípios de incêndio. Um deles é não usar velas próximo dessas árvores de Natal, saber utilizar o equipamento, ler as instruções do manual que vem especificada, ter cuidado com também situações de sobrecarga ou curto-circuito, e também procurar não utilizá-las em lugares alagados, lugares onde sofra os intempéries, principalmente no nosso clima da Amazônia. Uma das principais causas de incêndio é o excesso de aparelhos ligados a uma única tomada. Onde eu tenho uma sobrecarga, eu aumento a tensão numa rede elétrica. Então, quando eu tenho uma fiação, principalmente onde ela não é testada pelo Inmetro, uma fiação com uma bitola muito mais fina, se eu for utilizar, por exemplo, um micro-ondas, um outro equipamento, um ar-condicionado, onde possa puxar uma quantidade de energia maior, eu posso sim ter um efeito de sobrecarga ou curto-circuito também no local. As luzes não se restringem às árvores de Natal. Também são usadas em outros lugares. E para cada motivo de uso, é importante ver o conector do pisca-pisca. Vai depender, na verdade, do dimensionamento. Então, se eu tiver só para a minha residência, eu vou utilizar bitolas menores. Mas se eu tiver no jardim da minha casa, numa torre, aí eu vou precisar, muitas das vezes, até de um eletricista, de uma RT, de um respaldo de um engenheiro eletricista para aquele tipo de fiação, para aquele tipo de situação. Muita gente também costuma trocar as lâmpadas queimadas. Isso deve ser feito com o pisca-pisca desligado. O ideal seria desligar esse material para poder fazer a manutenção e depois ligá-lo. Tomando os devidos cuidados, é possível iluminar o ambiente e aproveitar as festas natalinas com tranquilidade. Principalmente ter cuidado na hora da compra do material. Muitas das vezes, o barato pode sair caro. Então procure materiais com selos de qualidade, onde você pode ter uma segurança no local de sua residência. E ainda falando sobre a proximidade do Natal, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amapá preparou uma programação com apresentações de corais natalinos. As atividades iniciarão hoje à noite com a inauguração da tradicional decoração de Natal do Comércio em uma estrutura montada ao lado do Teatro das Bacabeiras. A programação de Natal vai continuar até o dia 14 de dezembro com apresentações dos corais da Prefeitura de Macapá, do Governo do Estado, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público. E você acompanha ainda nesta edição abundante em nossa região, é necessário cautela na hora do consumo da água. As dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Antologia do poeta Rui Barata é reeditada em Belém. E um bate-papo musical com a cantora Liege. E voltamos com o Nazaré Notícias, falando de duas ações que a Catedral de Belém realizará neste final de semana. Quarta ação solidária e a Feira da Paróquia, que quem tem as informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, mais de 30 grupos, movimentos e pastorais formam a paróquia de Nossa Senhora da Graça, aqui a Catedral de Belém. E a partir deste final de semana, eles vão mostrar para o público um pouquinho do que acontece aqui dentro da igreja. O Silvio Ataíde é um dos coordenadores dessa ação e vai dar mais detalhes para a gente. Silvio, na verdade, este final de semana, a Catedral tem dois eventos. É a Feira Paroquial, onde vão ser mostrados esses grupos, esses trabalhos da pastoral, mas também uma grande ação solidária, não é isso? Isso. Coroando o Ano Litúrgico com Cristo Rei, nós iremos realizar a primeira ação, a primeira Feira Paroquial, aqui na Catedral, onde todos os grupos e movimentos, serviços, vão mostrar seus carismos, os trabalhos que fizeram o ano inteiro e por todo o tempo, todo o decorrer dos serviços anteriores aqui na Catedral. Desde o surgimento de uma pastoral, a continuidade, como é que eles se organizam, quais são os serviços que eles realizam. Agora, ao mesmo tempo, também vai ter uma ação solidária, quer dizer, atendimento para o público da Cidade Velha. Isso. No sábado, no dia 29, de 8 às 13 horas, a realização da quarta ação solidária, onde já acontece, na prática, aquilo que as pastorais fazem de reuniões, de movimento, de carisma. Então, nós trazemos aqui para a praça, com o apoio dos governos, estadual, federal e municipal, e mais a outras entidades particulares, esses serviços gratuitos para a população, como emissão de documentos, serviços à saúde, orientações jurídicas. Eles vão estar com os seus serviços aí, orientando as crianças, dando apoio, cama elástica, pula-pula, vários e vários serviços. Silvio, eu agradeço pelas suas informações e deixo o convite, Marcos, para todos que queiram participar. No sábado, dia 29, pela manhã, a grande ação solidária, aqui na Praça Frei Caetano Brandão. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. O Papa Francisco iniciou hoje uma visita de três dias à Turquia, país de 77 milhões de habitantes, com a maioria muçulmana. A viagem tem importante significado ecumênico de diálogo entre as religiões e para a paz no Oriente Médio. O programa inclui encontros com as principais lideranças políticas e religiosas do país e uma visita à famosa Mesquita Azul. A viagem permitirá o segundo encontro com o patriarca Bartolomeu I, atual primaz da Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Os dois líderes já se encontraram em maio, em Jerusalém. No norte, está localizada a maior bacia hidrográfica da América do Sul, a Bacia Amazônica. Cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados dessas águas estão em território brasileiro e na região norte. Nesta reportagem, você vai saber por que, mesmo com esta abundância, é preciso cautela na hora do consumo. O rio Guamá compõe a Bacia Amazônica. Localizado no nordeste do Pará, o rio inicia em São Miguel do Guamá e segue até Belém, nas margens do Veropeso, na Baía do Guajará. 75% da água consumida na capital paraense vem deste rio. Por hora, 24 milhões de litros de água são retirados do rio Guamá e encaminhados para as três estações de tratamento da Cozampa. 19 milhões são tratadas aqui na Estação Bolônia. Depois do processo de tratamento, 18 milhões e 800 mil litros são encaminhados para as redes de distribuição, que vão enviar esta água para cada residência. O tratamento é necessário para a potabilidade da água. A água que está disponível na natureza, ela não está no estado potável. Há necessidade de que se faça o tratamento da água para adequar aos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde. Aqui nós fazemos cerca de 60% a 65% do tratamento da água que é distribuída à população de Belém. Existem outras duas estações de tratamento, uma no bairro de São Brás e outra no bairro do Marco, que complementam os outros 40%. O processo de tratamento que nós utilizamos é o processo de tratamento convencional, que envolve as fases de coagulação, floculação, sedimentação e filtração. Enquanto a região sudeste sofre com a falta de água, a abundância na região norte descarta um problema do gênero por aqui. Porém, a poluição nos rios se torna um agravante no tratamento. A cada ano se percebe alterações nas características da água bruta, requerendo, às vezes, maiores insumos para o tratamento. Isso se dá, com certeza, por conta de poluição nas margens dos rios e também dos lagos. O custo de tratamento da água tem aumentado gradativamente. Um dos fatores que não podemos deixar de lado e é um dos principais fatores dos componentes maiores do custo de tratamento é o custo de energia elétrica. E nós tivemos um considerável aumento agora bem recente. E isso, até então, não foi repassado para o custo final da água, para o consumidor. Hoje, para cada real gasto no tratamento da água, se produz cerca de 17 mil litros potáveis. Uma família pequena consome, em média, 8 mil litros por mês. Contudo, apesar da abundância, é preciso ter consciência. Apesar do privilégio que o nosso estado tem, de água doce em abundância, mas devemos olhar para isso de forma educativa. tomar isso como exemplo e sermos mais conscientes no uso dos nossos recursos. E ainda falando de meio ambiente, moradores de Juruti, no oeste do Pará, aprovaram a criação de uma unidade de conservação de proteção integral, Refúgio de Vida Silvestre Lago Mole, durante a consulta pública, que reuniu 300 participantes na sede da colônia de pescadores. participaram da consulta pública representantes de Juruti e de municípios vizinhos. Antes da consulta, foram feitas reuniões técnicas e ações de sensibilização e mobilização de lideranças locais. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Jiparaná, no estado de Rondônia, o final de semana poderá ser nublado e com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 31 graus. Em Redenção, no Pará, o dia deverá ser nublado e com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 30 graus. E em Macapá, no Amapá, o tempo deve ficar ensolarado e com muitas nuvens. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 30 graus. E agora vamos falar de arte. O Grupo de Cultura Regional Iassá apresenta hoje o espetáculo Todo Rio é Minha Rua, no último pôr do som de novembro. A programação começa a partir das 18 horas na Orla do Armazém 3, em Belém, e tem entrada gratuita. A apresentação conta com a participação de integrantes dos projetos Flor da Idade, formado por idosos, e Curumim, integrado por crianças. Está em cartaz a exposição Instâncias da Luz, fragmentos de processos narrativos. A mostra é um produto do Laboratório de Criação e Narrativas Visuais, que conta por meio de fotos os diferentes olhares sobre o sírio de Nazaré. A exposição fica com visitação aberta até o dia 14 de dezembro, de terça a domingo, na Galeria Fidanza, pertencente a um museu de arte sacra. Sempre no horário das 10 da manhã, às 6 horas da tarde, com entrada franca. Neste sábado, o guitarrista e compositor paraense, Careca Braga apresenta o melhor do jazz local, nacional e internacional. O show acontece às 5 da tarde, no Sesc Boulevard. A entrada é franca. Na próxima terça-feira, acontece a apresentação do concerto de oboé e piano, com os músicos paraenses Moisés Pena e Marília Caputo. O evento acontece na Sala Augusto Meira Filho, no Arte Doce Hall, às 8 da noite, com entrada franca. E mais uma dica cultural. A Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará realiza até domingo, a partir das 7 e meia da noite, o espetáculo de dança contemporânea Temperamentos, no Teatro Universitário Cláudio Barradas, em Belém. O espetáculo conta com a direção de Érica Gomes e é resultado da disciplina prática de montagem da UFPA. E agora vamos falar de literatura. Há 63 anos, o poeta Rui Barata conclui a obra As Líneas Imaginárias e Outras Líneas. Hoje acontece o lançamento da antologia poética, que reúne poesias do escritor. Caroline Guimarães conversou com Tito Barata, organizador da obra. Acontece hoje o lançamento do livro A Líneas Imaginária e Outras Líneas de Rui Barata, uma coletanha que foi organizada por Tito Barata, que está aqui ao meu lado, que é filho de Rui Barata, e que organizou todo esse trabalho, né, Tito? Como foi esse processo de organização? É, eu venho pensando nesse trabalho desde 2009, porque o livro A Línea Imaginária, lançado originalmente em 1951 pela Edições Norte, foi um livro que foi lançado, mas não chegou a circular. Por quê? A tecnologia da época era o linotipo, onde as palavras, as frases eram montadas linha a linha numa impressão a quente. E quando não havia uma revisão gráfica adequada, exatamente o livro saía com muitos erros. E foi o que aconteceu. Então o Rui não deixou esse livro circular e corrigiu alguns exemplares manualmente e enviou pelos correios a alguns amigos. E agora, 63 anos depois, as pessoas, se quiserem, podem conhecer a versão corrigida pelo autor de A Línea Imaginária. E A Línea Imaginária, sem dúvida, é o principal repositório da poesia de Rui Barata. Nesse livro, nós também apresentamos a poesia engajada, que foram os poemas que ele fez entre 1959 e 1964, quando a poesia passou a ser um instrumento de luta política, principalmente denunciando os horrores e as questões mais urgentes da América Latina e da África. Também nós mostramos, nesse livro, a versão definitiva do principal poema de Rui, que é o nativo de Câncer, em 527, versos deca-sílabos. Quer dizer, o Rui, um próprio nativo de Câncer, é um poema rememorativo que ficou em estado de fragmento em dois cantos. O livro também traz a versão definitiva. Traz ainda um ensaio crítico, feito pelo filósofo crítico e professor Benedito Nunes, em 1952, sobre o Anjo e a Línea. O Anjo, o primeiro livro do Rui, de 1943, O Anjo dos Abismos, e a Línea Imaginária, de 1951. Então, é um ensaio crítico da melhor qualidade. Também trazemos um álbum de fotografias, contando a trajetória do Rui, com legendas explicativas, e, no final, uma notícia biográfica. Acho que, para aqueles admiradores do Rui, eles vão ter, nesse livro, o essencial da sua obra. Barata, obrigada por conversar conosco. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando de arte, mas agora especificamente de música, após quatro anos afastada da música, Liege retomou sua carreira artística no ano passado. Nesse período, ela já participou de festivais, shows, e ganhou incentivo para produzir seu primeiro CD autoral. E o nosso bate-papo musical de hoje é com artista. O nosso bate-papo musical, desta sexta-feira, traz novamente toda a simplicidade e o talento da cantora e compositora paraense, Liege, que está aqui ao meu lado. Muito obrigada por conversar mais uma vez conosco. No ano passado, a gente já tinha conversado sobre o seu retorno na carreira musical. Como foi de lá para cá esse um ano, digamos assim? Bom, primeiro, muito obrigada. Obrigada mais uma vez à TV Nazaré por essa oportunidade de estar conversando, mostrando um pouco do trabalho. Agora em novembro, exatamente dia 9 de novembro, eu completei um ano de lançamento da carreira autoral, quando a gente teve aquele primeiro bate-papo, que me trouxe muita sorte. Obrigada. De lá para cá, muitas coisas bacanas aconteceram, muitas portas se abriram, a cena local me recebeu de modo bem legal. E o trabalho foi desenvolvido durante esse ano, participação em festivais de música francesa, brasileira, e participação em shows, pocket shows que eu fiz em locais bacanas. E foi um ano produtivo e de muito aprendizado para mim. Agora esse mês de novembro, você encerrou o show diariamente, Marisa. Conta para a gente como foi um pouco dessa produção. O show diariamente, Marisa, foi um show que teve quatro edições. Foi um show de homenagem aos 25 anos de carreira da cantora Marisa Monte. E foi um show que teve explosão de público desde a primeira edição. Que me trouxe também muitas coisas lindas, que foi esse contato maior com o público, essa geração de público para a minha carreira, foi muito importante. E para celebrar essa grande artista, que também é uma fonte de inspiração minha, Marisa Monte. Com a produção artística do Daniel Lima, que é cantor e produtor. Direção musical do Dan Bordalo, que é meu parceiro desde o início. Uma banda maravilhosa, participações como Aila, Félix Robato, muita gente bacana, Natália Matos. E foi um show bem aclamado pelo público, que encerrou esse ano com chave de ouro para mim. E também esse show te proporcionou um belo presente de Natal, né, Lélia? É verdade. Fechei o ano com essa notícia semana passada, de que eu havia sido aprovada na lei de incentivo municipal, a lei Totecheira e Guilherme Paraense, para gravar meu primeiro trabalho, meu primeiro CD, e não poderia ter recebido presente melhor do que esse. Como você tem pensado esse trabalho para o próximo ano? Pois é, esse trabalho está sendo maquinado com muito amor, muita verdade, pensando em toda a produção do trabalho. As participações especiais, capa, estúdio de gravação, captação de recurso para isso. Então, é uma série de procedimentos que ao final culminará com um CD, que abre a minha carreira, que marca, é um marco, né, é um primeiro filho, o meu primeiro CD, que eu espero que todo mundo compre, goste, curta. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre você, sobre a sua carreira, como é que faz, Léa? Bom, eu estou nas mídias sociais, meu Instagram é arroba liegita, A minha página no Facebook é facebook.com.br Lies Música Youtube também, barra Lies Música Soundcloud também, Lies Música E pode também estar entrando em contato pelo e-mail, que é li.agraça.gmail.com E também nos telefones, que são o 9141-2112 e o 983-50-9646 Lies, muito obrigada por sua participação aqui conosco, esperamos estar então no lançamento desse novo CD. Ah, eu espero também que vocês estejam mais uma vez me trazendo sorte, alegria e o prazer de dividir mais uma vez essa entrevista com vocês. Muito obrigada, obrigada a TV Nazaré e até a próxima. Até a próxima. E se você, assim como eu, gostou desse bate-papo também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Tô te lavi Tô te lavi Tô te lave